Primeira semana de previews da nova coleção Outlaws que vai chegar aí daqui a duas semanas Essa semana agora, esse vídeo tá indo ao ar num domingo Se você estiver assistindo aí domingão com a família, cara, muito obrigado Obrigadão mesmo pela atenção, não esquece, deixa aquele like, ajuda muito Mas se estiver assistindo aí durante a semana, nessa semana agora A gente já vai ter aí o fim dos previews, né? E aí assim que terminar os previews, eu já vou começar a fazer aqui o nosso guia pro pré-release Guia aberto pra todos vocês, ajudar a galera novata que tá jogando aí primeiro pré-release Ou tá começando a jogar agora, galera mais antiga, já tem experiência Mas quer aquelas dicas ali, pegar as mecânicas, sinergias, arquétipos, etc Tudo pra você estudar e mandar bem aí no seu pré-release Poder se divertir bastante, isso vai sair em breve no canal Então não esquece, tá chegando aqui agora, quer ver mais vídeo, não quer perder esse vídeo Se inscreve, se já é inscrito, ativa o sininho E também compartilha esse vídeo com amigos e amigas aí Pra poder, nosso canal, chegar logo aos 25 mil inscritos Quem sabe a gente bate aí até metade do ano, tomara Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, galera A primeira metade, né, dos previews A primeira semana de previews de Outlaws Eu resolvi destacar algumas cartas, sim Tem muitas cartas boas, tá, nessa coleção, eu tô gostando bastante Mas eu acho que tem alguns destaques que eu já consigo enxergar Vindo pro Commander principalmente, tá Então assim, a maioria das cartas, obviamente, de Commanders Ou que eu tenho, ou que amigos meus A galera que faz parte lá do Apoia-se, do Diário Planet Alta Tem, já jogou comigo em live Então eu consigo enxergar essas cartas encaixando E outras ali que eu acho que vão ser ótimas adições Pro Commander no geral, tá Falando em Apoia-se, antes da gente começar a falar aqui Sobre o Barão Bertrand e o Dark Aulo Que é as duas primeiras cartinhas lendárias e incomuns Que a gente vai analisar aqui Eu vou falar pra vocês que eu tô com um projeto, tá Projeto de cobertura do MagicCon Amsterdã MagicCon hoje é o maior evento de Magic que acontece no mundo Infelizmente não acontece no Brasil A gente não tem evento de Magic no Brasil desde 2019 E o meu canal, aqui o Diário Planet Alta Sempre foi um canal de cobertura de eventos Tanto que vocês podem ver aí Sempre tem vlog, vlog dos pré-releases Vlogs de eventos que eu participo, etc E eu quero fazer uma cobertura bem legal Nesse MagicCon de Amsterdã Que vai acontecer no final de junho A Wizards me concedeu uma credencial de criador de conteúdo E eu tô partindo lá pra esse MagicCon As passagens já estão compradas E eu estou fazendo agora um financiamento coletivo Para me ajudar a pagar parte dos custos Já que, cara, vai ser minha primeira viagem internacional E viajar pra Europa é muito, muito custoso Vai ser uma realização de um sonho na minha vida E você pode me ajudar a realizar esse sonho E fazer parte, fazer parte dessa viagem Ter conteúdo exclusivo E me ajudar a trazer mais conteúdo aí Pra comunidade Magic no Brasil Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo Então se você quiser fazer parte disso E ainda receber diversas recompensas por isso Vem comigo, me ajuda nesse projeto Que, cara, eu vou ser eternamente grato E você é muito bem-vindo Toda ajuda é muito bem-vinda, beleza? Dito isso, rapaziada Vamos começar, então Porque nós temos aqui Primeira cartinha É o Baron Berton Greywater Custo 4, 3, 4 É um vampiro nobre Uma criatura lendária Então ela pode ser comandante, tá? Mas eu acho que essa carta É uma carta que vai muito bem Dex de aristocratas e de tokens Inclusive, essa coleção tá trazendo Uma... Um tema, uma temática de tokens muito forte A gente vai ver outras cartas nesse sentido também Até começar dando uma leitura Nos possíveis arquétipos que teremos pro limitado Toda vez que umas tokens entrarem em campo de batalha Sob seu controle Você cria um vampiro 1 barra 1 Com lifelink, isso é legal, tá? Essa habilidade só desencadeia, né? Uma vez por turno Que é um pouco ruim, né? Porque normalmente Colocar token no seu turno é mais fácil Do que no turno dos oponentes Mas ele tem a segunda habilidade que é muito boa Que você sacrifica outra criatura ou artefato E compra uma carta Então, é... Não é o melhor A melhor mecânica A melhor motorzinho Para um deck de sacrifício Principalmente porque você tem que pagar dois, né? Mas ele te dá uma recursão Ele te meio que dobra, tá? Muito entre aspas ali Se você bota uma ficha, ele te dá outra É... E ele cai muito bem, na minha opinião Em um deck que eu trouxe pro canal recentemente Que é o deck do Cesar, né? De Fallout Eu ia falar de Outlaws De Fallout Que é um deck que eu já trouxe Duas gameplays com ele aqui no canal E também tem um deck review, né? Mostrando pra vocês Como que eu misturei esse deck Junto com o deck de vampiros Dixalando no passado E montei um novo deck Um deck que é baseado em criar fichas E fazer uma mecânica de aristocracia, né? De aristocratas Que é sacrificar minhas fichas Minhas criaturas E drenar um de vida De cada oponente Então esse cara aqui Eu acho que ele cai muito bem O Doc Ourlock Grizzled Genius É um custo 2, 2 barra 3 Mágicas que você conjura Do seu cemitério Ou do exílio Custam 2 a menos pra conjurar E aí ele dá essa segunda habilidade Que é o Plotting Cards Da sua mão Custam 2 a menos Essa carta eu acho que é uma carta Que vai ser uma carta boa Pro limitado dessa coleção Eu acho que o azul e verde Vai ser um deck de plotar, né? De fazer essas cartas Junto ali com o vermelho Então provavelmente você vai ter Uma tríade ali Que pode se combinar Você pode fazer uma base Azul e verde Com o Splash pra vermelho Ou azul e vermelho Splash pra verde Enfim É... Só que aqui, cara Eu acho que ele não se limita A essa questão do plot, né? Dessa mecânica nova E sim dessa questão do Cartas do exílio A gente teve recentemente aí A Beluna Vindo em Eldraine Do ano passado Que é uma ótima comandante Para decks, né? De aventura E decks nessa temática De jogar mágicas do exílio E esse cara aqui Eu acho que é um cara Que cai muito bem Tem algumas pessoas Que eu... Da comunidade do Diário Planet Alta Que jogam de Beluna Então eu resolvi trazer Porque esse é um dos tipos De uso bons dessa carta Fora outras formas, né? Às vezes você tá jogando Com deck sultai, né? Que tem preto E aí você consegue trazer Cartas de volta do cemitério Enfim Entre outras coisas aí Gostei bastante do Dock aí Passando pra frente Nós vamos ter o Honest Rudstein O Rudstein Honesto aí Custo 3, 3, 2 Quando entra em campo Pra batalha Devolve uma carta Do seu cemitério Pra sua mão E as mágicas de criatura Custam um a menos Pra conjurar Que você conjura, tá? Esse cara é um cara Novamente É um 2 em 1, tá? Outra criatura lendária Então Tanto nessa coleção Tem um sub-tema ali De criaturas lendárias A gente tá vendo Todas essas primeiras criaturas aí São lendárias Apesar de ser, por exemplo Em comum Mas tem um sub-tema de lendárias Então se você tá jogando Com um deck de De tema lendário Ou Com um deck de Recursão de cemitério Um deck que tenha Bastante criatura Cara O Rudstein Ele é muito bom E o fato dele ser em comum Provavelmente vai ser Uma carta barata Tá se criando um movimento Que eu tô gostando bastante De Limitações de budget De decks Pra fazer torneios Online Etc e tal De decks de 10 reais De decks de 30 reais De commander E eu acho que esse tipo De criatura É uma criatura que Cara É uma criatura que Vai ter um valor Agregado bem baixo Não acho que isso aqui Vai custar Sei lá Mais de 5 reais Se custar mais de 5 reais Enfim É loucura É loucura Eu acho que isso Não vai custar mais E é uma carta Que te dá Duas vantagens Traz um bicho Do cemitério pra mão E diminui o custo Dos seus bichos Eu adorei esse cara Passando pra frente Temos a primeira rara E aí mano Não tem como Falar o nome dessa carta Sem mandar um Roxane É isso guys Roxane Tá ligado Starfall Savant Custa 5, 4, 3 É um gato druida Linda Tá Uma ilustração maravilhosa E se liga nessa habilidade Idiota Toda vez que ela Entra em campo de batalha Ou ataca Você cria um meteorito virado Que é um token Artefato virado E aí esse token Quando entra em campo de batalha E causa 2 de dano A qualquer alvo E ele tem vira Disse numa mana De qualquer cor É basicamente Uma pedra de mana Literalmente Só que quando entra Causa 2 de dano E entra virado É... Entra virado? Não entra em pé mano Não, pera Create Ah não Create a Tepid Color Entra virado E aí É a segunda habilidade Vindo nessa né Nesse mesmo patamar Das outras Que tem duas habilidades legais Quando você vira Um artefato É... Pra gerar mana Ele é de uma mana É... De qualquer tipo Aquele artefato Pudesse produzir Então isso vai dobrar Suas pedras de mana Tá? Fora que O tesouro Pra você gerar mana Você tem que virar ele Vira e sacrifica E gera mana Então se eu não tiver Muito doido Né... Enfim Juízes aí Que manjam Deixem nos comentários Se realmente faz sentido Ela vai dobrar as manas Dos nossos tesouros também E aí mano Ela tá no vermelho e verde Tá? Quanto isso pode ser roubado O fato dela ser 5 manas É bastante alto Só que aquilo né O vermelho e verde Rampam muito bem Então cara Eu não duvido Que essa carta entre no turno É... É... 4 ou 3 Com muita boa vontade Um deck muito bem montado Tá? É... E o que você vai poder fazer Com essa quantidade de mana Que você vai ter na mesa Enfim Tesouros Etc e tal Aí cara Eu não gostaria nem de ver Porque eu tenho certeza Tenho certeza Que após o lançamento dessa coleção Algum apoiador do canal Vai brotar No nosso mesão De apoiadores Aí semanal Com um deck De Roxane Com certeza Só aguardar aí Que vocês vão ver Né Aí mais pra frente Um mesão com ela De comandante Passando um pouquinho Mais pra frente A gente vai ter o Satoru The Infiltrator E aí cara Eu potei esse cara aqui Em homenagem Ao meu amigo Rafa Saiz Do formato For Fun A gente fez um vídeo Semana passada Um papo Planinal Tá bem legal Junto com o tio Vini Do Cabrito Montez Falando sobre Os commanders Que a gente mais odeia Né Os da zona de comando Que a gente mais odeia E... Ele falou Que ele tem uma Yuriko Né E a Yuriko dele É temática de ninjas Não é aquela Yuriko Né A mais mau caráter Do mundo Embora seja bem difícil Montar uma Yuriko Não mau caráter Né Mas o Satoru Eu acho que ele encaixa Muito bem como Tanto como Um novo comandante Para ninjas Né Como aí Nas Yurikos da vida Que não sejam Yurikos super roubadas Né Que sejam Yurikos Temáticas de ninjas Ou de outros Decks de ninja Que tenham outros comandantes Porque ele vai dizer o seguinte Ele é um 2-3 A ameaçar Toda vez que ele Ou outra criatura Que não seja token Entrar em campo de batalha Sob seu controle Se nenhuma delas Foram conjuradas Ou nenhuma mana Foi gasta Para conjurar Elas Você compra uma carta E é basicamente O que a habilidade De ninjutsu faz Ela devolve Uma criatura atacante Não bloqueada Para sua mão E coloca no lugar dela Uma outra criatura Virada e atacando Então tipo Você vai fazer A habilidade do Satoru Se ele estiver na mesa Porque você está colocando Uma criatura na mesa Sem como jurar Eu acho ele bem legal Talvez até Dê para pensar Em outros decks Para ele Que ele rode bem Né Que não necessariamente Precise ter Ninjutsu Enfim Mas aí eu deixo Com a criatividade de vocês Próxima carta É uma carta que eu gosto muito Né Não dessa carta especificamente Mas desse personagem É o Kambau Né O Profituring Mayor Ele é um custo 3, 2, 4 Ele manteve o custo Ali né Do Kambau anterior Só que agora Ele ganhou mais um de vida E ele tem duas habilidades também Toda vez que uma Mais tokens Entrar em campo de batalha Sobre o controle De seus oponentes Para cada uma delas Você cria Uma token virada Que é uma cópia Essa habilidade Só desencadeia Uma vez a cada turno Isso aqui já é maravilhoso Um mesão de commander Que cara A galera vai criar Food token Tesouro Enfim Bicho Que é cópia Cara Só essa primeira habilidade Eu já adorei E aí ele tem uma segunda habilidade Que casa muito Com o que eu falei Né Que essa coleção Tá trazendo Essa questão de tokens E aristocratas também Toda vez que uma Mais tokens Entraram em campo de batalha Sob seu controle Cada oponente Perde um de vida E você ganha um de vida Nesse caso aqui Eles tem que entrar Em campo de batalha Não morrer Então não é tanto Um aristocratas Mas tá ali Nesse sentido Nessa mesma ideia Esse cara aqui Eu tô muito na dúvida Ele tem duas habilidades Bem legais Eu tava muito na dúvida Entre botar ele Na minha Lieza Que é um deck Mais Death and Taxes Ou no meu César Que é o Marduzão Que é tokens E aristocratas Mas eu acredito Que cara Eu acho que Pelo César Fazer muita token Eu acho que Esse cara aqui No deck do César Vai cair bem Bem melhor A primeira habilidade Seria muito legal Ter na Lieza também Mas eu acho que Pro deck do César Ele vai ser bem melhor Passando pra frente A gente tem o Bristly Bill Spinesour Custo 2-2-2 E aí ele tem a habilidade Toda vez que um terreno Entra em campo de batalha Sob seu controle Você coloca o marcador Mais um mais um Na criatura alvo E aí você paga 5 Dobra o número de marcadores Em cada criatura Que você controla Cara Isso aqui eu achei Bem forte É uma carta mítica Ele não é uma carta Que necessariamente Precisa ir num deck De Landfall Não Não precisa Ele precisa estar Num deck Que se importe Ou com marcadores Ou conter As suas criaturas Com poder E resistência Maior Do que o poder básico Por exemplo O deckzinho Do Sovereign Daquele gatinho Novo Dixalan Que inclusive Nosso amigo Fireblast Trouxe num mesão De commander Aí essas semanas Aí recentemente Vai ao canal Muito em breve Esse mesão E é um deck Extremamente Opressor Quando bem montado E quando ele vem Bem curvado Bem encaixado É um deck Absurdamente Opressor E você tem uma carta De custo 2 Que pode entrar assim Cara No turno 2 já E já todo turno Botar um marcador Mais um Mais um Numa criatura Eu honestamente Acho que É assim Talvez você nem Precise ter um deck Focado na mecânica De marcador Por exemplo Joguei também Contra outro deck Recente Que é The Wise The Wise Mothman Que é o deck De Fallout Da borboleta Lá Daquele bagulho Daquele bicho lá Eu tenho Um problema Com esse bicho Porque eu tenho Nervoso Odeio ficar perto Desse bicho E cara O Moisés Nosso apoiador Nosso amigo Do canal Jogou com esse deck Um deck que também Propõe botar marcador Não gira em torno Só de marcadores Então eu acho Que é uma carta Que pode se encaixar Em muitos tipos De decks diferentes Que ou giram Ao redor de marcador Ou giram ao redor De crescer poder Ou simplesmente Tem isso como Uma das mecânicas Uma das sinergias Do deck Não necessariamente Precisa rodar Ao redor Disso Ficou meio Redundante Mas acho que Deu pra entender E cara Segunda habilidade Absurda Paga 5 Dobra o número De marcadores Isso provavelmente É um GG Muito possivelmente Passando pra frente Temos Hainun É um encantamento Que eu tô muito Muito triste Eu vou explicar Por que Custo 2 Por que eu botei ele aqui Porque eu tô triste Não Ele é muito bom Custo 2 Cada jogador Não pode conjurar Mais de uma mágica Por turno E você paga 5 Sacrifica Ele causa 5 de dano A qualquer alvo Por que eu tô triste? Por conta dessa segunda habilidade dele De pagar 5 Você paga uma vermelha E causa 5 de dano Em qualquer alvo Eu acharia incrível Se essa segunda habilidade dele Fosse Pagar 5 E uma mana Ao invés de vermelha Uma mana preta E de repente Você compra Carta E perde vida É Ou fosse uma mana Azul E aí você Sei lá Também Compra carta Descarta Ou devolve Alguma coisa Pra sua mão Não sei Pra mão do oponente Ou até mesmo Branco Paga 5 Sendo uma branca E aí sim Você estaria Essa carta seria Muito mais versátil Paga 5 Sendo uma branca Sacrifica ele E ele faz Alguma outra habilidade legal Por que? Cara Eu gosto desse tipo De carta Pra decks Que você Quer dar Uma Cara Equilibrada Na mesa Então as vezes As mesas de comander As vezes Elas saem muito Do controle Os jogadores Começam a comprar Muita carta Os jogadores não Normalmente É um jogador Que começa a comprar Muita carta Começa a ter um turno Muito grande Fazendo várias Mágicas por turno E aí cara O rainun É esse tipo de carta Que muita gente Não gosta Muita gente Só pode se conjurar Uma mágica Por turno Mas cara Ele quando entra Cedo Cedo na mesa Ele equilibra muito As mesas casuais Sabe Porque justamente Não é questão Que ele tá Pô irritando Mas ele tá fazendo Que beleza Todo mundo pode jogar Uma mágica Por turno Ele vai matar Ele vai matar Tá Ele vai matar No limitado Enfim Decks que querem Fazer muito plot Tá Ele vai matar Tipo sei lá A sinergia Dessa nova comandante Izet Que vai sair Assim que saírem Os decks De commander As listas Estarei trazendo A análise deles Aqui pra vocês Então Já se inscreve No canal Já ativa o sininho Pra não perder Ah Tiago Já sou inscrito Já ativa o sino E mesmo assim O Youtube Não me recomenda Seus vídeos Não me alerta Mano Eu sei que é triste Tá Mas Lembra sempre De deixar o like E um comentário Todo tipo de engajamento De interação Que você tem Com vídeos no Youtube E aí é uma dica Pra você Que assiste vários vídeos Do Youtube Vários canais Se você realmente gosta Daquele canal Se você quer receber É É Alertas De novos vídeos Não basta só Ser inscrito Não basta Basta só Ativar o sininho Você tem que interagir Com o vídeo Porque assim o Youtube Entende que aquele vídeo É um vídeo que você gosta Que você quer interagir E aí não só ele te recomenda Mais vídeos do canal Como aquele vídeo específico Ele vai recomendar Pra mais pessoas também Então você ajuda Muito os produtores De conteúdo Que você acompanha Que você gosta Beleza? Então voltando aqui Cara Eu adorei essa carta Eu acho que pra coleção em si Ela vai ser muito boa Pra commander Também ela vai ser muito boa Mas o que matou nela Pra mim Foi esse mana vermelho Assim Eu acho que em vários decks Que talvez Né É Tenham Enfim Tenham alguma Vontade de fazer Sei lá Tipo Controlar mais a board Seja uma carta boa Mas eu não sei se os decks Branco e vermelho Querem fazer isso Os decks que eu tenho Branco e vermelho Por exemplo Não querem fazer isso Tabe Não querem Não querem Não deixar Não querem fazer Só uma mágica por turno Querem fazer Mais de uma Fazer do exílio Comprar carta Enfim Querem fazer os castle Então por isso Eu gostaria que essa carta Tivesse saído Branco e preto Branco e azul Ou branco e branco E aí seria mais versátil Poderia em qualquer deck branco Não só nos decks Que tem branco e vermelho Não sei se fez sentido Se você discorda Enfim Qualquer coisa Deixa nos comentários Pra gente discutir Sobre essa carta Passando pra frente Cara Tenho que falar Sobre esses dois reprints Finalmente Cartas Extremamente caras Cartas que são Maravilhosas Pra commander Cartas que são Interessantíssimas Pra coleção Cartas que são Bombas Absurdas No limitado E que estão aí Difíceis De se De se encontrar Cartas que Cara São caras Então assim Eu tô muito feliz Com esses dois reprints Aqui O terror dos picos Provavelmente Não vai ser uma carta Que eu vou utilizar Não vai ser uma carta Que eu vou pegar Eu estou Montando Sabe aquele Quando você começa a juntar Cartas de um mesmo tipo De criatura Você começa a juntar ali E fala Um dia eu vou montar Um deck Desse tipo de criatura Aqui Todas as cartas Que você vai abrindo Nos bustos Enfim Vai tirando no pré-release E você vai guardando Se eu tirar esse cara No pré-release Eu vou ficar muito feliz Porque é uma bomba Pro pré-release E porque eu já vou botar Ele na minha caixinha De dragões Pra no futuro Eu voltar a ter Um deck de dragões Eu já tive um deck Doordragon Me desfiz dele E talvez no futuro Eu volte a fazer Um deck doordragon Talvez Ou de outro dragão Terror dos picos Um 5-4 Voar As mágicas O oponente conjuro Que dá alvo No terror dos picos Custa 3 a mais 3 de vida Pra conjurar Então tem que pagar 3 de vida Pra dar alvo nele E toda vez que outra criatura Entra no campo de batalha Sobre seu controle Outra criatura Não é outro dragão Outra criatura Terror dos picos Causa dano igual Ao poder Daquela criatura A qualquer alvo Isso é imbecil Tá Num deck de dragões É imbecil Num deck De bichos É imbecil No limitado É imbecil Isso é imbecil É isso Você vai perder Um jogo De pré-release Pra esse cara É isso Tá E nós temos Archangel of Tights Aí isso aqui Pro pré-release Já é mais complicado Porque são 3 manas brancas Mas é um custo 4, 3, 5 voar Enquanto tiver desvirada É... Criaturas não podem Atacar você Ou o preenzoal Que você controla A menos controlador Pague 1 Pra cada criatura Então é É uma forma de taxar Adoro Enquanto ela estiver Atacando As criaturas não podem Bloquear A menos que pague 1 Pra cada uma das criaturas Então Ela taxa na ida E na volta Se ela estiver em pé Não pode te atacar Se ela estiver atacando Tem que pagar 1 Pra bloquear Muito forte Tá Muito forte É um ótimo reprint Essa sim Eu queria muito Pra colocar no meu deck De Liesa Vamos ver se eu tenho a sorte Ela tá vindo como mítica Também assim Como o terror dos picos Não acho que o preço Deles vão cair muito Tá Provavelmente É... Provavelmente Não caia muito A princípio Então se você estiver Procurando essas cartas Desesperadamente Talvez vale a pena Esperar um pouco Talvez com 1 mês De coleção Eles vão cair 1 mês 2 meses Mas é aquilo Daqui a 6 meses Se... Vão provavelmente Manter esse valor Até voltar A ficar um pouco Mais caras Então É isso Se você quer Ou troque Ou aproveite No pré-release Troque cartinha Lá e tal Com a galera Já consiga logo Sua versão delas Ou espera um pouquinho Deixa bater ali No estoque das lojas E aí depois Vai lá E pega ela Pra um preço mais Enfim Confortável Pro seu bolso Passando pra frente Cara Eu quero fazer um vídeo Apenas sobre As cartas modais Que são Esse novo tipo De carta Não é um novo tipo São mágicas Normais A maioria delas Se eu não me engano Acho que é instantânea Acho que tem feitiço Aqui também São mágicas normais Instantâneas E feitiços Só que vem com essa Modalidade aqui De você poder Além de pagar o custo dela Poder pagar mais Pra fazer A mecânica do Spree Você pode escolher Mais opções Pagando Essas opções E aí eu separei Três aqui Que eu acho Que pra Commander Elas vão ser Muito boas Assim Muito boas A primeira delas É Smuggler Surprise É um custo Um Que você pagando Mais dois Você Tomba quatro cartas Do seu Grimório Você pode colocar Até duas criaturas E Ou terrenos Entre as cartas Miladas Na sua mão Então você paga Três Tomba quatro Coloca duas criaturas E ou terrenos Entre elas Na sua mão Você pode pagar Dois E criaturas Você controla Com o poder Quatro ou maior Ganham Rexproof Indestrutivo Até o final do turno Essa coleção Tem um subtema De criaturas De poder Quatro ou maior No verde e vermelho Então pra coleção Em si Pro limitado Pricelado Essa carta Vai ser boa Também Cara Eu não consigo ver Um cenário Onde essa carta Não é boa Eu não estou dizendo ruim Eu não estou dizendo ruim Eu não estou vendo Um cenário Onde essa carta Não é Boa Muito boa Não tem A no T2 Ela é muito boa A no comando Ela é muito boa No limitado Ela é muito boa Não consigo ver Um cenário Que ela não é muito boa E aí Eu deixei por último Obviamente Se você pagar Seis manas Quatro e duas vezes Você pode colocar No campo de batalha Duas cartas de criatura Da sua mão Isso aqui é absurdo Isso aqui é absurdo Você No passe Você paga seis E coloca Duas cartas Imbecis Porque obviamente Você não vai pagar seis Para colocar um elfo de Llanowar Custo um barra um E um urso Grisalho E um urso cinzento Custo dois 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 Não vai Você não vai fazer isso Você vai provavelmente Pagar seis E botar um bicho Custo sete 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 Um bicho Um Avenger Of Zendikar Né Que aí vai entrar Vai botar um monte de token Aí no teu turno Tu bota Terreno Marcador Pode bater com tudo Já Porque você fez isso No passe É Cara Isso aqui é idiota É isso Se você abrir essa carta No pré-release Não passa a carta Eu não jogo de verde Eu odeio jogar de verde Acho que tem pouquíssimos Commanders Que tem verde E se eu abrir essa carta No meu pré-release Eu vou guardar ela Pra minha pool Pra Não sei Qualquer deck verde É isso Que eu tiver Ou que eu for montar um dia Final Showdown Vem nessa mesma pegada Eu acho que ela Apesar de ser mítica Ela tem um Um apelo um pouco diferente Quer dizer Tem um apelo bem diferente Dos Mugglers Surprise Mas tá nessa mesma ideia Por quê? Porque é essa versatilidade De poder fazer várias coisas Né Então Você vai pagar Dois Né Uma branca e uma qualquer E todas as criaturas Perdem todas as habilidades Que estão ao final do turno Isso no Commander É maravilhoso Você pode pagar dois também Uma qualquer e uma branca E você escolhe uma criatura Que você controlar Ela ganha indestrutível Até o final do turno Então você consegue proteger Né O seu comandante Ou uma criatura muito importante Sua De uma global De uma remoção pontual E você pagando seis Você destrói todas as criaturas Essa parte de destruir todas as criaturas É uma parte sim É uma parte sim Que cara É muito custosa Tá Por custo seis Você faz um Um farewell Né Um adeus Que é muito melhor Do que só destruir todas as criaturas Você faz Um O comando Críptico Não Críptico é azul O comando O comando branco Austero Você faz o comando austero Que pra mim Eu sempre falo isso em todos os vídeos Que aparece Todos os vídeos que eu tenho oportunidade Eu falo isso Comando austero Melhor carta branca Eu coloco em todos os decks de comanda Que eu tenho Possíveis Não coloco porque eu não tenho Mas todo deck de comanda branco Viesse comando austero Eu não ia me importar Eu ia ficar feliz É isso É E aqui vai custar um pouco mais Custo seis Pra destruir todas as criaturas É ruim Só que ele é ruim Porque ele vem Com o seu upside Que é Se proteger Pagando dois E tirando habilidades das criaturas Proteger uma criatura sua Pagando dois E dando indestrutível Ou Você pode De repente Pagar É Cara Você pode pagar Cinco, seis, sete Oito manas Que pro comando Não é nada absurdo Oito manas Pra um comando Não é nada absurdo E você faz Todas as criaturas Perderem a habilidade Até o final do turno Aí depois Você dá indestrutível Pra uma criatura sua E depois Você destrói todas as criaturas Então se tiver alguma criatura na mesa Que tem indestrutível Tirando a sua Que você deu Depois de tirar as habilidades Você destrói Todas as criaturas E é isso E é isso Entendeu Então essa versatilidade É o que me faz gostar Tanto dessa carta E aí passando pra frente Temos mais uma Uma carta preta E aí por que que eu acho Que essas três cartas Cara pra mim são Né Eu tô curioso pra ver Se a gente vai ter uma azul E uma vermelha Tão boas Quanto essas Mas assim Pra mim o verde é Perfeito O azul O branco É muito bom E o preto Cara Ele também é muito bom Assim Acho que o mesmo Pede igualdade com a Com a branca Porque ele faz o que Cara O commander quer Não estou dizendo Por exemplo Que essa vai ser Uma carta absurda Que vai jogar até CEDH Não sei Eu acredito Que talvez não Por que Aqui você vai pagar Três Pra dar um tutor E colocar no topo Do grimório No CEDH Tem tutores de custo Dois que fazem isso São muito melhores Ok Ok Você pode pagar também Três Só que aí são Três manas pretas E o jogador alvo Compra três cartas E perde três de vida Ele é um É um sign in blood Né Assinar com sangue Bufado Sign in blood Você paga dois O jogador alvo Compra duas E perde dois Só que aí Ele tem esse Cara Ele tem esse amalgama Você pode Simplesmente Pagar Cinco Não é tipo Oito Igual a branca É cinco Só E buscar uma carta No seu grimório Botar no topo E comprar três cartas Tá Essa por exemplo É uma carta Que eu provavelmente Vou botar no meu journey O meu journey Que é um deck Com power level Um pouco mais alto E normalmente Ele tem Ele tem só Tipo assim Ele tem poucas Wind conditions Né Minha wind condition É o que Eu vou fazer Muita mana E aí eu vou buscar Uma mágica Tipo um tormento De hellfire Enfim Alguma mágica De custo X É um Exsanguinate Né Que enfim Drena X de vida De cada oponente Eu vou pegar uma mágica De custo X Pra poder fazer Muita mana E conjurar E ganhar a partida Ali pro meio Pro fim do jogo Não é um deck Extremamente rápido Preciso fazer um setup Tem muitas peças De controle De começo do jogo Mas eu preciso Encontrar essas Wind conditions Pra poder ganhar Ali pro meio Pro fim do jogo E cara Insashable Averish É maravilhosa Tipo Paga cinco Que é por exemplo Se eu não me engano Cinco É o custo Do Daquela Doobinixlis Né Tem um Counter Não Um tutor Eu nem sei se é do Doobinixlis agora Mas enfim Que você ganha Três manas pretas Se você tiver Mágicas e feitiços Do cemitério Blá 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 Enfim Vocês sabem qual é Alguém vai botar aí Nos Eu ia falar no documentário Alguém vai botar Nos comentários E aí todo mundo Vai ler aí depois É isso cara Maravilhosa Se abrir no pré-release Se você joga pro commander Não passa pra frente E muito bom né Que eu acho que o Paulo Vitor O PV O Paulo Vitor E é isso Bolacha Bolacha é o que eu vou Dar na tua cara Biscoito de chocolate Um traquinas Um bagulho assim né Engraçado Engraçado Achei engraçado E aí cara Por último não Que a gente tem mais dois aqui Mas a última carta Mágica e tal Que não seja terreno Que eu vou falar em breve É o Lavas por boots Custo um Equipar um A criatura ganha mais um Mais zero Ímpeto E o ar de um Por que que eu acho Que essa carta Ela pode ser Uma carta Uma adição muito boa Pro commander Tá Ela não Não chega nem perto Do power level De uma grevas fazcante Grevas fazcante é Custo dois Zero pra equipar A criatura ganha manto Não pode ser alvo Mágicas ou habilidade De ninguém E ímpeto Então normalmente Você vai fazer lá No turno dois E equipar lá No turno três O seu comandante Pra bater Ou você já faz Ela no turno Que já tem um bicho Na mesa E equipa ela Por zero Pra proteger O seu bicho Aqui gente É esse O que que significa Esse ward 1 Tá Esse ward 1 Não é igual Manto Não é igual Hexproof Nem de longe Só que ele Cara Te dá Uma taxação Que te ajuda A proteger Melhor a sua criatura É Ward 1 Não parece Cara Mas pra quem Tem jogado aí Nos últimos É Enfim As últimas coleções Tem jogado com criaturas Com o ward Você sabe Que o ward Deixa sim A criatura Um pouco mais protegida Então o jogador Tem Por exemplo Você fez isso O jogador tá com uma mana em pé Ele não pode dar uma espada em arados Ele tá com três manas em pé Você conectou ali Ele não pode dar um beast weaving Enfim Tem vários Vários remoções pontuais De custo três Então tipo Cara Isso aqui É bem legal Isso aqui tira A conta do jogador Ah o jogador tá Sei lá Com cinco manas Ele quer fazer duas mágicas Um custo dois E um custo três Só que ele não pode Porque ele vai ter que pagar uma mais Pra poder destruir seu bicho Então ele já não vai conseguir Fazer duas mágicas Então isso aqui Isso é muito bom Tá Isso é muito bom Gostei E Novamente Acho que vai se encaixar bem Nos commander's budget Eu não sei Eu não sei se vai ser tão budget Pra entrar no commander 10 Mas acho que pra entrar no commander 30 Provavelmente vai ter um budget bem legal Vai ser a alternativa A grevas fascantes Que cara Acho que é quase 20 reais Não sei se tá menos 10 20 reais Mas é uma carta cara Principalmente pra commanders mais budget Tá E aí por último gente Eu botei esses dois terrenos aqui Mas pra representar O ciclo de terrenos como um todo A gente vai ter 10 terrenos né Que são desertos Entram em campo de batalha virado E geram uma mana de uma cor ou outra A gente vai ter a combinação As 10 combinações tá Eu botei só Só o azul e preto Porque são as duas melhores cores do Magic Só pra representar todas as outras E Quando ele entra em campo de batalha Ele causa um de dano Ao oponente alvo Por que que você acha que essa carta Vai Vai fazer bem pro commander Thiago Cara Primeiro novamente Commanders budget Vão se aproveitar bem A gente hoje tem uma Uma variedade boa De cartas que entram em campo de batalha virada E que geram uma mana ou outra Que não são muito caras E Algumas até raras Que vale muito a pena Colocar index Isso aqui é uma adição Não acho que ela vem pra substituir nenhuma outra Eu acho que ela vem pra agregar mesmo Tipo Pra ser mais uma Desse tipo de carta Você vai tirar uma básica Pra botar ela Provavelmente E ela tem essa Esse upside de dar esse dano Ah Thiago Mas pô Qual a diferença entre ganhar vida e dar dano Cara Em tese Ganhar vida não ganha o jogo Né Em tese Ganhar vida não ganha jogo Dar dano nos oponentes ganha jogo Então pra mim Essa é a diferença Novamente Não acho que você vai ter que substituir a lente que ganha vida Pela lente que dá dano Você pode jogar com as duas Basicamente E tem a Arid Arcway Ela também é um deserto Ela entra em campo de batalha virado Quando ela entra Você tem que devolver um terreno pra sua mão É E aí Você dá Surveil Um se for um deserto Né Isso no limitado Né Na coleção em si No draft Pré-release Isso aqui muito provavelmente Vai te voltar um deserto pra mão Você vai dar um surveil Etc e tal E é bem legal né Se você faz o deserto Dá um de dano Depois você faz a Arid Volta o deserto pra mão Faz no turno seguinte Dá mais um de dano Né E fica nessa É É bom ter cuidado Porque lembrando né Bounce Land Ela Não necessariamente É considerado um ramp Tá galera Por quê? Ramp é quando você acelera Sua mana acelera seu turno Então por exemplo Se você tá no turno 3 Você Enfim Faz um terreno Que adiciona duas manas E entra em pé Você rampou Porque você tem duas manas a mais Agora se esse terreno Ele Obrigatoriamente faz você Voltar um terreno Pra sua mão Você não avançou um turno Você permaneceu na mesma Você só garantiu O O Seu terreno Então O que que isso aqui é legal? Isso aqui é legal É Index De muito terreno Então Dex de Landfall É legal Porque aí você volta o terreno pra mão Depois você faz de novo E faz a habilidade Landfall Isso é legal Index É Que tem muito terreno com habilidade Então por exemplo Você volta o terreno que dá dano Aí faz o terreno de novo ele dá dano É terreno com Surveyor Terreno com Scry Etc e tal Então Nesse sentido Esse terreno é bacana Nesse sentido ele é bacana Tá É Eu não sou hater de Bounce Land Igual eu sei que tem muita gente Que é hater de Bounce Land Não sou Eu acho que é super ok Usar Bounce Land em Dex Mas eu também acho que O conceito de Bounce Land Ele Ele tá ali Por um motivo Sabe Não acho que a gente deva pensar em Bounce Land Como Ramp Beleza É isso galera Essa foi minha primeira análise Eu provavelmente vou fazer Mais um vídeo Desse aqui Tá Eu provavelmente vou fazer um vídeo Analisando Essa questão das modais Também E num próximo vídeo Se a gente tiver mais reprints Incríveis Como esses dois Eu vou trazer E Cara Também Sempre trazendo aqui Cartinhas legais A gente Pô Tô muito feliz que a gente tem cartas Raras Míticas Mas também cartas Incomuns também Tomara que a gente tenha Algumas cartas comuns No próximo vídeo Pra trazer pra vocês E vocês ficarem De olho aí Beleza E enfim É Apreciarem melhor E ficarem mais ligados Nas coisas boas Dessa coleção Se eu esqueci de alguma coisa Coloca nos comentários Porque aí no próximo vídeo Eu posso trazer A sua sugestão Pra gente debater aqui também Beleza Não esquecendo Do likezão Não esquecendo Da inscrição Se não for inscrito Ou inscrita E se você já é inscrito Já deu likezão Já deixou comentário Lembre-se que você também pode Apoiar o canal financeiramente No apoia.se Barra Diário Plano em Alta Apoia.se Barra MagicCon E também se tornando Um membro Aqui do canal No YouTube Você tem acesso A todos os vídeos Do canal Antecipadamente Eu normalmente posto Os vídeos com 2, 3, 4 dias De antecedência Às vezes até mais E todos esses vídeos Sempre estão disponíveis Na hora que saem Pro YouTube Na hora que eu subo eles Para os membros Beleza? Então é isso Muito obrigado Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou, valeu Piu, piu